Olá pessoal aqui quem fala é o José do canal digital bank nesse vídeo aqui conversaremos a Respeito do cartão de crédito sem anuidade bits da fintech bits que é um produto do banco Bradesco Bom pessoal o que vem acontecendo é como vocês podem acompanhar por esse print que eu estou Deixando aqui de fundo essas pessoas estão sendo selecionadas ou seja a pessoa está recebendo esse Comunicado por e-mail que ela foi uma das pessoas selecionadas para solicitar o cartão de crédito Bits isso mesmo primeiramente o cartão de crédito Bits ele tá meio que fazendo aí uma pré-seleção Dos clientes que utilizam já a sua conta digital para assim você está podendo solicitar esse cartão De crédito valendo salientar pessoal que tanto clientes novos como também clientes antigos ou Seja pessoas que já têm essa conta há mais tempo estão sendo selecionados para ser aprovados não só Pessoas que estão sendo selecionadas mas também pessoas que abriram a conta recentemente ao terminar De concluir a abertura da conta tinha a oferta do cartão para que a pessoa fizesse a solicitação Porém é óbvio que nem todo mundo vai receber esse comunicado de que você pode solicitar o seu cartão de Crédito mas é aquela coisa né se você é um cliente que utiliza muito provavelmente as chances que tem de Você receber um e-mail como esse pedindo para que você solicite agora o seu cartão Bits é bem maior do que uma Pessoa que tem essa conta mas infelizmente por não ter sido liberado mais nada do que ela queria além Desses bônus que vira e volta o Bits costuma entregar para os clientes ou seja no intuito de querer captar Contar mais clientes muita gente acaba deixando a conta abandonada de canto ou seja sem utilização Alguma e no final das contas esse fator de ficar com a conta parada lá por muito tempo pode ser aí Para alguns um fator complicador na hora de querer solicitar esse cartão de crédito porque digo mais Uma vez a Bits tem duas modalidades né tem o cartão da conta que praticamente é um cartão pré-pago e também Agora recentemente há pouco tempo eles disponibilizaram o cartão de crédito mesmo dele cartão de crédito De bandeira elo em que você pode fazer as suas compras parceladas normalmente durante o mês e no final Das contas você vai ter uma fatura para pagar como vocês podem conferir nesse e-mail aqui eles deixam Detalhado boa parte dos benefícios que os clientes ao solicitar esse cartão vai ter então só resta você Para você fazer aí uma autoanálise ver se nesse momento esse cartão de crédito vale a pena para você se vai valer A pena você ser um cliente Bradescard que no final das contas você termina sendo um cliente dos produtos Bradesco ou até mesmo se vai valer a pena você gastar seu tempo solicitando esse cartão caso você seja uma Pessoa que já tenha tido algum tipo de problema com os parceiros até mesmo com o banco Bradesco porque a A gente bem sabe como é que funciona uma vez teve problema com ou com os parceiros dele ou com o próprio Bradesco as coisas ficam bem mais complicadas para você conseguir qualquer tipo de coisa pelo menos nesse Sentido aqui com o banco Bradesco deixa aqui abaixo no campo dos comentários se você já foi um dos aprovados Que olha que muita gente que por incrível que pareça mesmo sendo um produto do Bradesco muita gente já conseguiu ser Que aprovado nesse cartão tem um vídeo aqui mais antigo é a respeito logo do comecezinho do lançamento Esse cartão de crédito bits em que eu mostro um print do comentário de muita gente que foi aprovado nesse Cartão de crédito quero saber de você se você também recentemente recebeu algo parecido ou se você solicitou o seu Deixe já e deixe a sua opinião se está valendo a pena para você e se você não é inscrito aqui do nosso canal Eu peço para que você inscreva-se para que a nossa comunidade cresça mais compartilhe esse vídeo para que mais Pessoas conheçam aqui o nosso conteúdo clique em gostei para mostrar para o YouTube que nossos vídeos tem relevância até uma próxima pessoal falou. Pessoas conheçam aqui o nosso canal